Eu queria dizer que eu odiei essa vida de estudante, estou odiando ser, como é que fala, estudante do novo ensino médio Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Camille, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje vai ser um vlog na escola, só que assim, eu já cheguei na escola, eu só esqueci mesmo de gravar o início do vídeo, então eu estou aqui gravando para vocês Então, enfim, é isso, fiquem com o vídeo aí, eu espero que vocês gostem, beijão Rodrigo, olha aí, o meu tá marrom Oi Vocês ainda não conheceram a Sabrina, né? É, eu falto mais do que eu venho Oi, vlog Quebrou Quebrou? Oi, vlog, hoje eu não vou fazer nada demais, porque hoje eu estou comportada Hoje eu vou dormir E porque vai postar também Melhor Quem entrou em depressão? Você com essas fotos Ah, entrei Já era, agora o vlog é meu Oi, galera É todo mecânico Quando você vê alguém de calça branca, você já desconfia Ainda adora ele atrás Oi, Isa Aparece no vlog Pois bem, vocês disseram que eu queria vlog na escola Estou trazendo Vergonha Verdade, acho que eu estou com a mesma roupa A mesma roupa do último vlog Porque as pessoas acharem que eu não tomo banho É porque eu não tomo mesmo Eita, a Juliana é fedida Cadê eu? Hoje eu sou de inglês, não é? Hoje eu sou de inglês, não é? A minha garrafa quebrou, tá bom Minha garrafa quebrou Despedação, verdade Porque Vamos passear Dayana Eu quero tirar dos outros Prazer Eu com morrer de vergonha de gravar E a Julia, vem assim A Sabrina Fofoca 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 Eu quero saber A gente estava falando que odeia pessoas que... Não pode... Você não põe direta? Não, gente, acho que eu vou ter que... Não, eu não vou ter que censurar isso É, vai ter que... É, coloca um pipi Marcela, 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 Marcela Marcela, Marcela, Marcela Manda um papo Que papo Manda um papo do dia Ai, gente, eu sou muito... Martes Meninha Pra brigar com barragem Uma velada Eu sou uma velada também, mas... Que nem ela Eu sou nova É vlog É vlog? É vlog? Rapaziadinha Menina É É porque ele não tem... Ele não tem instrução, né? Mas eu... Eu tenho, acho que assim... É muito mais fácil Minhas 15 canetas chegou Ê, já vou fazer proveito Tem que olhar aqui na câmera, tá? Não, eu sou bonita Eu tenho que ficar a olho A minha beleza Vamos passear Vamos, vamos passear Gente, não fala isso no vlog Porque ela vai ver, ela vai ver Que a gente tá falando mal dela Você não era da igreja, irmão? É Quer bala? Eu posso... Juliano Você tá com vontade de ir Não Deu? Ih, rapaz Pegar a câmera Quando você vai fazer vlog na escola Você tem que pegar a câmera e fazer assim, galera Esses dias eu tava com mais espinha no sovaco Ai, gente, quem não ganhou esse espinha no sovaco? Hoje eu tenho espinha no sovaco Escola de pobre Então, gente Do outro lado Eu ia falar que do outro lado tem o ensino médio Mas eu esqueci que eu estou no ensino médio Então, assim... A primeira aula é vaga É, a primeira aula é vaga Não Só que eu fiquei muito bonita de baixo pra cima É muito difícil ter uma vida difícil Oi, meu nome é Sabri Olha, gente É muito difícil ter uma vida Assim, de tristezas Não, ela é bem doida mesmo Ó Gente, então, eu vou mostrar pra vocês É isso Tem muito grau? Eu uso quatro graus de um e dois do outro Quatro, dois Dois Isso Sai de brisa Eu vou aí Você sai da brisa Quando eu chegar aí eu vou sentar no meu lugar Eu não vou até a roupa só pra ver a pipoca Aí eu vou Eu vou Eu vou É o bloquinho dela Bota o bigode na minha chave Bota a bota Bota o bigode na minha chave Eu acho ela muito... Gostosa? Eu não perguntei o que você acha de mim Mentira, eu sou da pipoca Oi, Julia, com tapé a moeda Ei, meninas, tudo bom? Hoje eu quero fazer um skincare, tá bom? Skincare Primeiro, vocês vão pegar... Pegar água E passar no lúcio, tá bom? Tá pronto Esse skincare é de homem De pobre A família tem tanto segura de vibe 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 Olha, meninas Se você continuar se mexendo Eu vou... Eu vou... Ó, vou desquebrar a agulha Ai, desculpa Nossa, que câmera boa da bexiga Vai ter um botão aqui, mano Cerrou Só pra ouvir? Obrigada Oi, gente Eu queria dizer Que eu odiei essa vida de estudante Estou odiando ser... Dá licença aqui Como é que fala? Estudante do Novo Ensino Médio A primeira parte vai ser o canto do seu álbum A gente vai fazer a melodia Vai, vai Fazer a baixa aqui Vontade Sinsurrando desse jeito Eu gosto de verdade Uou, uou, uou A Camisina escolheu a parte pra postar numa... É... Nenhuma parte dela postar Ai, ela tá insurrando metade do blog A Camisina ali, ó Carregando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que aumentar mais Eu tenho uma... Toda vez que eles possam subir um pouquinho Eu lembro da Juliana Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O dê foi? Imagino que ele faz um pouco de desłabos O que é isso? Ai, ele passou com muito em tempas Eu compro de uma petrolia Ninguém viu Olha a Sabrina e a Mãe Caramba, você é muito linda, meu Olha isso Deus criou uma obra-prima, meu Vocês já aceitaram Jesus hoje? Com a verdade, rapaziadinha Deixa o like, tudo bom Ativa o sino Mano, eles te parecem muito, velho Caramba, eles te parecem muito Quem é mais bonito, quem é mais bonito Só que não Quem é mais bonito, ó Esse aqui é o Arthur Esse aqui é o Arthur Esse aqui é o Igor Salve Não é outro, não é gay Não, eu que sou gay Ah, ele gosta do bruxinho lá Olha aqui, olha aqui Gente, tem bom Hoje eu vou matar o Marcos Agora chegou, beijo Oi, galerinha do meu canal, tudo bem? Deixe seu like, se inscreve no canal Quem não se inscreveu vai perder a mão Oi? Roubei a caneta dele Preta Você gosta de preto? Gosto Ela é rata de academia, gente Olha que menina bonita, ó Olha, olha aqui Ui Eita Notebook, notebook, notebook Não faz corações Isso é para fracos O profe está fazendo um vlog Mas vocês não conseguem Ignorem papo estranho Papo estranho Depois eu devolvo para eles Olha, gente, está colocando Ben Inácio Caneta robata Foi ano passado Aqui É sim, ela é a primeira Está aqui a Camille Ai, Camille e eu O que foi esse? No peito Amor, meus Vamos lá. E aí 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 Então eu tô ligando a policiaira e me siga no Instagram Igor Pelli E aí 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 Olha o Alisson Não é é o final do jogo meninas tom você não tava namorando é sincero é genuíno na rua não apaga não é outra gás tuuuu ai tô gravando olha essa moça sapatriz essa mão tá sangrando minha mão tá sangrando mas não sei não tem um soco alguém acha oi meus amores tudo bem com vocês acabei de chegar em casa eu passei na minha tia porque eu fui almoçar lá e eu já almocei agora tô morrendo de sono inclusive já preciso finalizar logo esse vídeo mas queria dizer que hoje o vlog foi muito legal me diverti muito hoje eu estudei sim tá tudo bem que hoje a gente teve até que algumas aulas vagas tudo bem mas eu estudei um pouquinho assim ensino médio em escola pública é tenso assim mesmo e é isso meus amores se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o like de vocês se inscrever se vocês querem mais vídeos como esse e comenta também aqui nos comentários eu sempre tô postando lá na aba comunidade eu vou perguntar mais pra vocês se vocês querem mais vídeos assim e etc se vocês querem vlog nos meus cursos ou algo do tipo e é isso meus amores um beijão até a próxima tchau 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 tchau